Eu queria agradecer a todas as pessoas, a todas as pessoas que vêm confortando, né, a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todas as pessoas que amavam, meu irmão Richard, né, muito obrigado por tudo que vocês vêm proporcionando pra nós, né, a única coisa que eu queria dizer é que o nosso amor por ele continua eterno, né, e obrigado pra todas as orações de vocês. Agradeço a vocês todos, né, meu irmão foi um guerreiro, foi um monstro, foi um cara incrível, maravilhoso, e eu agradeço todos vocês, todos vocês. Fica com Deus.